Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a Respeito do cartão de crédito e também da opção c6 bank mais cartão de crédito aquela opção em Que você faz uma aplicação e o valor que você aplicou ele volta convertido em limite de crédito No cartão de crédito para você ou no caso de você ter débito é convertido em crédito para você Automaticamente na mesma hora o que acontece é que depois daquelas idas e vindas idas e vindas Dessa opção aplicativo do banco c6 bank o banco meio que deu uma fixada nessa opção de um valor máximo aí De 10 mil reais ou seja independente do valor que você aplicasse nessa opção você só teria no máximo 10 mil reais mesmo que você aplicar 50 mil você só teria 10 mil reais convertido o restante ficou Permaneceria aplicado porém você só teria 10 mil reais de limite só que o banco faz aí mais uma Alteração mais uma vez como vocês podem conferir por esse print que eu estou deixando na tela de fundo 10 mil agora esse valor subiu mais um pouquinho você pode fazer aplicações e ter no máximo nesse CDB Mas cartão de crédito do banco c6 bank um máximo de 25 mil reais entretanto quero salientar aqui Alguns pontos que nem para todo cliente essa opção de até 25 mil reais está aparecendo tem alguns clientes Que ainda não está aparecendo o que é o que eu peço é que você faça o que é que você faça uma atualização O seu aplicativo para ver se essa opção de até 25 mil reais aparece caso não apareça acredito que o banco Vai liberar aos poucos esse valor a mais o CDB mais cartão de crédito para você aí você resta aguardar mesmo não Tem remédio porém para alguns clientes já está ficando disponibilizado no aplicativo com valor máximo de até 25 mil reais Bom pessoal tem alguém que não gosta e tem algumas pessoas que não curte esse tipo de modalidade ficam Comparando com a questão de cartão de crédito pré-pago entretanto essa opção acabou virando uma febre E acredite tem muita gente utilizando essa modalidade de crédito não só no banco c6 bank como também banco inter E várias outras instituições que utilizam dessa modalidade tem muita gente que utiliza mesmo tendo Outra quantidade absurda de pessoas que não curtem essa modalidade deixa aqui abaixo no campo dos comentários A sua opinião a respeito desse assunto do porquê que o banco fez essa alteração mais uma vez para um valorzinho Aí a mais acima dos 10 mil ou seja 25 mil reais agora de valor máximo no CDB mais cartão de crédito do banco C6 Bank se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa Comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em Gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos têm relevância até uma próxima pessoal falou. Gostei para mostrar para o nosso canal E aí E aí